Música Eu traquejei Quando deixei você falando que quisesse Quando escutei você nos deu ao abraço Estranhos por sumar para navegação Você é bom, ao mesmo esperar a nave, a solta vazia O sol tudo é, não tem um estado de alegria Não quer dizer que eu não sei o curatão Música Eu tenho um bom, quero amar e dar uma mulher Não quer dizer que assim, mas a gente sempre tem Deus conhecei até o melhor O amor não quer uma emoção, uma abertura Mas parece que é o amor Confio, o mundo que matiu, o mundo que não Como a vida ou tanta gente, mas assim eu não sou Oh, 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 oh Eu traquejei Quando deixei você falando que quisesse Quando escutei você dizendo que quisesse Estranhos por sumar para navegação Não, não percebi que o amor Alguém jurou outra pessoa tão vazia Só que eu não vi o estado de euforia Não quer dizer que eu não sou o curatão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente aqui, viu?